E você já ouviu falar nas Jornadas Europeias do Patrimônio? Então vamos agora mergulhar no velho continente para entender mais dessa belíssima tradição. O nosso correspondente em Portugal, Jairo Atademo, tem mais detalhes. Olá amigos da TV Diversa. Aconteceram neste final de semana, e ainda estão acontecendo, as Jornadas Europeias da Preservação do Patrimônio 2022. Essas Jornadas Culturais acontecem desde 1985 e vêm sendo consideradas o maior evento cultural da Europa. Mais de 70 mil eventos foram realizados e alguns ainda estão sendo realizados em todo o território europeu. Os 50 países que assinaram a Convenção Cultural Europeia. Em 1985 para cá, muitos eventos vêm acontecendo, cada ano com um tema diferente. São 50 os países que assinaram esta convenção. E em 1999, a Comissão Europeia juntou-se à União Europeia, e aí o evento se tornou ainda mais grandioso. São várias coisas que acontecem na Europa durante um fim de semana, e em alguns países se prolongam por outras semanas, que envolvem a preservação do patrimônio cultural, artístico, econômico, ambiental, ecológico da Europa. Reúne tudo isso. E cada ano tem um tema. O tema desse ano é a preservação ambiental como forma de preservar os monumentos históricos, culturais, etc., aqui da Europa. Ou seja, promover coisas, eventos, encontros, visitas guiadas, espetáculos, shows, teatros, que possam envolver a população na conscientização de preservar o meio ambiente e também preservar todo o ambiente cultural com técnicas renováveis, com materiais recicláveis e com respeito ao meio ambiente. Como conjugar essas duas coisas? Em alguns países foram feitas atividades muito interessantes. No Principado de Andorra, por exemplo, a entrada foi franqueada por vários lugares, obviamente, e eles abordaram a riqueza e a diversidade dos edifícios históricos, também espaços exteriores e, no caso de Andorra, a vida selvagem também foi levada em consideração. Aqui em Portugal, além das entradas terem sido franqueadas para o público em diversos monumentos, nós tivemos eventos que falavam sobre as medidas de proteção desses locais com foco na preservação ambiental. Já a Grécia, que é um país notadamente cultural, ela organizou encontros para tratar da preservação do passado para as gerações futuras, com eventos interessantes sobre técnicas de restauração, de todos esses lugares, com o uso de materiais sustentáveis. Na Itália, aconteceram outras coisas diferentes, mas também dentro do mesmo tema. Foram atividades para aprendizado de técnicas sustentáveis para manter todo esse patrimônio e uma reciclagem, aprenderam a fazer reciclagem de resíduos desses lugares. Foi bastante bem recebida a iniciativa. A França fez diferente. Ela optou por oferecer ao público a entrada franca a vários monumentos do país, que são incríveis, mas muito diferentes dos tradicionais do Reifel, Arco do Triunfo, Museu do Novo. Todos esses estão envolvidos, obviamente, mas também há lugares menos comuns, menos conhecidos da grande população que precisam ser conhecidos e preservados. Os prédios, por exemplo, do Senado, dos Ministérios, das Embaixadas, as Prefeituras, Câmaras Municipais das Cidades, teatros, hospitais, escolas, castelos e fábricas, bem diferente. E lá aconteceram shows, atividades, parece que as pessoas gostaram bastante. O Principado de Mônaco, que nós todos conhecemos pelas corridas de Fórmula 1, criou um laboratório de atividades, chamado uma usina de valorização de resíduos, de jardins, museus e edifícios históricos. Foi bastante bem frequentado e o Mônaco é aquela maravilha que todo mundo conhece. A Áustria, um belíssimo país também, envolveu a comunidade em todo o seu território para eventos que têm a ver com monumento à frente, é o lema deles. Proteção do monumento e proteção ao clima. Foi através desse lema que a Áustria levou os seus habitantes, a população, a conhecer mais profundamente os seus lugares. E essas foram, então, algumas das atividades que aconteceram na Europa nesse último fim de semana, envolvendo o belíssimo patrimônio histórico, cultural, artístico, ambiental e ecológico desse velho continente. Obrigado. 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 Obrigado.